E já não namoraram, tu não quer demorar E já não namoraram, tu não quer demorar É o amor, é o amor É o amor, é o amor É o amor, é o amor Joko, te vejo xuxa, capoe na xuxa 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 E a camada, a camada do mundo que se transforma. Ai 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 ai, ou na changee, Ye muenza puna ya yamba kuhonyega. Ona economia, Ye muna votela yayamba balansa. Vaiuti, jani bonse, bonse trikatane, Ah, da coli tribalism, da coli nepotism, Da coli catalizim, da coli nanguizim! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL